Saudações, sejam todos bem-vindos ao canal Os Mestres do Passado e hoje nesse vídeo trazemos a biografia de Johann Stritemius. Johann Stritemius, o mestre de muitos mestres. A todos que lerem essas nossas sínteses, rogamos-te sinceramente que se compreenderem a nossa tradição secreta, a mantenham perpetuamente oculta e não transmitam ao público mistérios tão maravilhosos. Mas se eles não entendem o que sabemos que será verdade para muitos, que aprendam antes que encontrem falhas. Provavelmente você já ouviu falar sobre Cornelius Agrippa, Paracelsus, Fausto, Giordano Bruno, Jakob Bem, Helena Blavatsky, Elifas Levy, John D., Aleister Crowley e Dr. Franz Hartmann. Mas o que eles têm em comum? Há uma tradição, uma corrente de almas influenciando e sucedendo umas às outras. E a tradição ocidental certamente passa pelo nome do abade de Johann Stritemius. Elifas Levy afirma que Tritemius foi o maior mago dogmático da Idade Média e que, em magia, foi o mestre dos mestres e também o mais sábio dos adeptos. De uma forma simples podemos esboçar uma cadeia começando lá no início da Renascença com a transcrição e a tradução dos manuscritos patrocinados pela família Médici com Marcílio Fitino em 1433 e 1499 onde vão surgir vários textos herméticos e alquímicos e árabes, textos gregos, gnósticos, cristãos e muitos outros. Essas traduções vão continuar com Pico de la Mirandola, depois com Johann Stritemius e com Cornelius Agripa até chegar em Paracelso, já no final do século, entre 1493 a 1541, chegando no século XVI e depois vai influenciar John D. aqui. Mas nessa história nós vamos explicar como que esses manuscritos, esses documentos vão passando através da confraria céltica e de várias academias formadas dentro das universidades, às vezes destruídos, às vezes guardados em algum lugar do mundo. Sem recorrer a mitos, templários, arquivos acásticos ou lendas, nós vamos colocar como essa tradição, ela vai se perpetuando e ela é viva, ela vai se transformando e fazendo de tudo para sobreviver ao longo do tempo. Johannes von Heidelberg nasceu no dia 2 de fevereiro de 1462 na aldeia de Trittenheim, faleceu no dia 27 de dezembro de 1516 em Würzburg, na Alemanha. Aos 12 anos, teve uma experiência mística, uma visão, durante a qual lhe foi revelado que os seus desejos mais secretos seriam realizados. Quando Johannes era criança, seu pai, Johannes von Heidelberg morreu, sua mãe se casou novamente e seu padrasto era contra sua educação. Ainda assim, Johannes só pôde aprender em segredo e com muitas dificuldades. Aos 15 anos, ainda não sabia ler. Superando todos os limites do seu círculo familiar e suas dificuldades, ele aprendeu entre os 15 e os 18 anos a língua grega, o latim e o hebraico. Conta-se que em um sonho, um jovem trajado de branco teria lhe aparecido e apresentado duas tabuletas, uma coberta de inscrições e a outra de figuras pintadas. A figura onírica, entendida pelo jovem como um anjo, teria dito, Escolha dessas duas tabuletas a que você deseja. Tritemius escolheu aquela preenchida por inscrições e o anjo então lhe disse, Deus ouviu as suas orações e dará a você ambas as coisas que pediu e muito mais do que você está em posição de pedir. O primeiro pedido do futuro abade era o de aprender tudo o que havia nas sagradas escrituras, porém o segundo nunca foi tornado público. O que vocês acham que seria? Com essas dificuldades no lar, quando ele teve 17 anos, então fugiu da sua casa e vagou à procura de conhecimento, viajando para Trier, Cologne, Holanda e Heidelberg. Ele ingressa na Universidade de Heidelberg por volta dos 18 anos e em seguida participa da Sociedade Literária Renana. Vamos para o parênteses para explicar um pouco do que seria essa academia que muitos pesquisadores dizem que era rosa cruciana ou maçônica. Então, em torno de 1480, surge um personagem místico e mágico que vai aparecendo entre as universidades. Ele era Conrad Celtis ou Conradus Protossius, o primeiro celta. Não se sabe muito bem a origem dele. Era um historiador, palestrante, um poeta e ele foi o fundador da Sociedade Literária, a Sodalitas Céltica. Ele era um colecionador de manuscritos gregos e latim e era apoiado pelo Imperador Maximiliano I do Sacro Império Germânico Romano. Em viagem a Heidelberg e Spineheim, ele conhece Johann von Heidelberg, que é o Tritemius, e juntos eles vão fundar a Sociedade Literária Renana. Outros personagens que estão ligados a essa fundação são Jan de Dauberg, que passou então a se chamar de Jan Camerarius, Rodolfo Huesman, que ficará conhecido também como Agrícola, e Johann von Heidelberg, que é o nosso Johann Tritemius. Então todos eles passam a usarem pseudônimos ou um outro nome a partir desse momento dessa confraria. Em 1491, a Sociedade Renana passou a designar-se por Confraria Céltica. Então, segundo alguns pesquisadores, reforça mais ainda o seu aspecto esotérico. Nessa altura, ela já contava entre seus membros com professores e muitas outras filiais, né? Porque o Conrad Céltius, a pedido do Maximiliano I, ele vai fundando nas principais universidades da Europa essas confrarias como círculos esotéricos. As sociedades literárias renanas, ou as sociedades literárias, se preocupavam com o estudo de neoplatonismo, pitagorismo, cabala, medicina, do corpus hermeticum, da alquimia árabe e do conhecimento dos magos persas. Eram estudados, então, Galeno, Avicena, Pitágoras, Aristóteles, Averroes, Platão, Hermes Trimegistos, Zoroastro, Plotino, Porfírio, Dionísio Aeropagita, Hipócrates, entre muitos outros. Viajando da universidade para sua cidade natal em 1482, ele foi surpreendido por uma tempestade de neve e se refugiou na abadia beneditina de Sponheim. Decidiu ficar e foi eleito abade em 1483, aos 21 anos. Durante esse período, ele obteve as suas iluminações. Em Sponheim, ele começou a transformar a abadia de um lugar negligenciado e indisciplinado em um centro de aprendizado. Em seu tempo, a biblioteca da abadia aumentou de 50 itens para mais de 2 mil exemplares. Esse trabalho beneficiará posteriormente os iniciados que lá buscarão estudos e livros raros que vão ser transferidos antes de serem incendiados. De Temes investigou manuscritos herméticos, adquiriu experiência em magia, cabalá, alquimia e estudou o significado oculto das palavras. Muitos dos seus trabalhos são em linguagem simbólica, entendida unicamente pelos iniciados. Foi o primeiro autor importante sobre criptografia. Sociedade de Ciências Antigas No livro Estenografia, a sua primeira obra continha nada menos do que 376 alfabetos compostos de 24 letras. A estenografia, segundo Abade, era um método secreto que permitia influenciar e dominar a mente de qualquer pessoa, por mais que ela tentasse resistir às ordens mentais que recebesse. Contudo, o manuscrito com a descoberta em questão foi destruído logo após a morte de Johans. E até hoje, diz-se que não se descobriu uma segunda cópia. Bem, já temos traduções hoje em manuscritos redescobertos. Não se sabe a forma de se comprovar isso também. Mas temos livros hoje disponíveis, um pouquinho caros, mas existem. No final do século, por volta de 1499, ele trabalha a esteganografia, aparentemente uma arte de criptografar mensagens pela qual ele começará a gerar críticas e suspeitas de feitiçaria. Em 1505, o conde palatino do reino visita Heidelberg. Então os monges que não apoiavam a rigidez e a disciplina do Abado de Tritemius, aproveitaram a oportunidade para se revoltar queimando sua biblioteca mágica. Eles não se adequaram à rigidez da regra de São Bento, ora et labora, que era imposta pelo Abado de Tritemius. Nada fiz de muito extraordinário. No entanto, espalhou-se o boato de que sou mágico. Li a maior parte dos livros dos magos, não para os imitar, mas com o objetivo de um dia refutar suas superstições maldosas. Então, depois de todo o trabalho pela Abadia e 20 anos em Spineheim, com esse episódio da queima dos livros e sua fama de envolvimento com magia e cabalá se espalha, e o ambiente da Abadia se torna duro para ele. Gerardo Tritemius não retorna para o mosteiro e renuncia em 1506. Então, ele aceita a oferta do bispo de Würzburg, que o coloca como abade no mosteiro escocês, em Schottencluster, na Abadia de St. James, em Würzburg. É interessante que esses caminhos, assim como o do Paracelso, estão sempre relacionados ao caminho de Santiago de Compostela, esses mosteiros. A Universidade de Würzburg, na época, era mal organizada e, por isso, ela foi alvo de críticas de Tritemius. E ele percebia que os alunos não eram instruídos da melhor forma. Então, ele já chega também causando essa revolução. Tem um ponto interessante. As pessoas do mosteiro de Spineheim, onde ele ficou 20 anos e se doou, elas não vão ficar impunes. Não sei se vocês conhecem a história do Fausto, do Goethe, que faz pacto com Mephistófeles. Então, essa história parece, pelas bocas miúdas, pelo que alguns pesquisadores dizem, que ela vai ser inspirada num abade que vai ser colocado depois do abade de Tritemius lá. Então, parece que vai ser uma vingança cósmica ou, talvez, uma maldição do próprio Tritemius. Ou, talvez, apenas justiça ou coincidência. Mas é uma coisa interessante. Nada fica impune. E se você é um bom estudioso, um bom pesquisador, você vai lembrar que a cidade de Würzburg já foi citada aqui no vídeo do Dr. Franz Hartmann. Então, sugiro que assistam lá, porque ele vai dizer que muitos documentos, assim como o Ravis Penserius também fala, estão lá. E a Madame Blavatsky vai ter acesso a esses documentos para fundar, para entender um pouquinho melhor ali das suas várias pesquisas, né? Porque a Madame Blavatsky viajou o mundo inteiro, praticamente. Esteve aqui no Brasil também, para quem não sabe. Então, é bom que vocês assistam esse vídeo do Dr. Franz Hartmann aqui no canal. Tritemius recomeça o seu trabalho de uma forma mais cautelosa, com seus ensinamentos mais secretos. Então, ele vai permanecer nessa abadia até os seus últimos dias. Em 1510, Cornelius Agrippa se torna um dos seus discípulos. e apresenta a Tritemius os seus livros de filosofia oculta. Possivelmente, nesse período, ele entra em contato com as obras da Kabbalah de Johann Häuschlin, que está relacionado também a Pico de la Mirandola. No livro As Profecias de Paracelso, Os Grandes Profetas, da Editora Nova Cultural, sobre o Paracelso nós lemos assim, Em Fursburg, tornou-se aluno do abade Johann Tritemius, outro alquimista e ocultista. Conheceu também Henri Cornelius Agrippa, estudioso das ciências ocultas. Foram amizades que influenciaram o jovem Teofrastus em sua formação. Sobre Paracelso ainda, o Dr. Franz Hartmann também escreveu. Foi posteriormente instruído pelo célebre Johann Tritemius de Spanheim, abade de St. Jacob de Wurzburg, um dos maiores adeptos da magia, alquimia e astrologia. E foi sob esse professor que seus talentos para o estudo do ocultismo foram especialmente cultivados e colocados em uso prática. Dr. Franz Hartmann, Vida de Paracelsus. Os livros de Johann Tritemius tratam de Teologia, Kabbalah, Angeologia, Magia Angelical, Astrologia Mundial, que é um dos importantes autores sobre o tema, e Estenografia, a Criptografia. Nas biografias do famoso mago do período elizabetano, percebemos que foi durante a leitura sobre Tritemius que John Dee teve uma experiência de contato com seres angelicais. Em uma das biografias de John Dee, lemos assim, A data de 25 de maio de 1581 seria marcada na vida desse estudioso dos mistérios ocultos. Imerso em seus estudos baseados na obra do Abade Tritemius, John Dee se vê em companhia de um ser sobre-humano envolto em uma luz. Em breve traremos a biografia de John Dee. Eis as palavras de Eliphas Levi. Em 1480 apareceu Johannes Tritemius, mestre de Cornelius Agrippa e o maior mágico dogmático da Idade Média. Tritemius era um abade da ordem de São Benedito, de irrepreensível ortodoxia e de conduta regular. Todos os seus trabalhos mágicos tratam da arte de ocultar mistérios. Escreveu também o Tratado das Causas Segundas e ainda uma história da magia toda em pantáculos. Onde dá a chave de todas as escrituras ocultas e explica em termos velados a ciência real dos encantamentos e evocações. Eliphas Levi em História da Magia Para resumir, afirmo em consciência e perante Deus que tudo sabe ver, que as coisas admiráveis que menciono e descrevo são incomparavelmente mais importantes e profundas do que posso dizer e do que vós sois capazes de compreender. Segundo Martinho Lutero, Johannes Tritemius tinha conseguido uma evocação da esposa do imperador Maximiliano I. Tritemius, como operador, tinha materializado o espectro de Maria de Borgonha, que morreu em 1482. Diz-se que ao aparecer, Maximiliano correu em sua direção e até encontrou uma verruga que sabia estar localizada na nuca da esposa. O primeiro livro mostra mais de 100 maneiras de escrever secretamente e sem provocar qualquer suspeita aquilo que se desejar, em qualquer língua, sem que se consiga adivinhar o conteúdo e isso sem o recurso, a metástase ou transposições de letras e também sem qualquer receio ou dúvida de que o segredo possa ser conhecido por alguém estranho aquele a quem cabalisticamente o tenha ensinado essa ciência ou alguém a quem meu binário o tenha também cabalisticamente transmitido. Uma vez que todas as palavras e termos empregados são simples e familiares, mesmo assim, ninguém, por mais experimentado que seja, poderá descobrir por si só o sagrado, o que a todos parecerá uma coisa admirável e que os ignorantes considerarão uma impossibilidade. Aprenda essa arte primeiro e julgue depois. Os intelectos, angélico e humano, diferem como dois opostos, como ato e poder, luz e escuridão, conhecimento e ignorância, hábito e privação, princípio e fim, imóvel e móvel. O intelecto humano, por assim dizer, colocado em uma prisão escura enquanto é mantido no corpo, é movido pelos sentidos e pela razão para entender, embora muito confuso e imperfeito que Deus, de quem falamos como o maior anjo, carrega o corpo destinado ao obstáculo da perfeição, como disse um amante da sabedoria. O Deceptem Segudes, Causas Segundas, apresenta um diagrama da história do mundo determinado planetariamente. Ele pensa que Deus governa o mundo com sete espíritos e inteligências correspondentes aos sete planetas. A história do mundo, sua cronologia mística, cronologia mística, é dividida em períodos de 354 anos, quatro meses, sob a influência de um dos planetas. Essa ideia provavelmente foi emprestada de Pietro Dabano, em um ciclo de 2480 anos, que seguem os reinados de Saturno e do anjo Orifiel, de Vênus e do anjo Anael, de Júpiter e Zacariel, Mercúrio e Rafael, Marte e Samael, a Lua e Gabriel, o Sol e o anjo Miguel, e depois Saturno novamente. É a opinião de muitíssimos dos anciões que esse mundo inferior, por ordenação do primeiro intelecto que é Deus, é dirigido e ordenado por inteligências secundárias, a qual concorda o Conciliador Medicorum, dizendo que, desde o original ou primeiro começo do céu e da terra, havia sete espíritos nomeados como presidentes dos sete planetas. Desse número, cada um deles governa o mundo 354 anos e quatro meses numa ordem cíclica. Lembrando que, quando nos referimos ao mundo, estamos falando do sistema solar, tá? Nós estamos falando, exatamente, de um planeta. Então, assim como acontece em cima, acontece embaixo. E esses grupos menores, planetas, terra, países, vão ter esses ciclos também de regência dos anjos, por analogia e correspondência hermética. Logo, há um ciclo para início, fim e há um propósito para cada governo angélico, mas não há reeleição. Deus é um fogo essencial e oculto em todas as coisas, especialmente no homem. Esse fogo gera todas as coisas. Ele as gerou e as gerará no futuro. E o que é gerado é a verdadeira luz divina em toda a eternidade. Deus é um fogo, mas nenhum fogo pode queimar. E nenhuma luz pode aparecer na natureza sem a adição do ar para causar a combustão. e da mesma forma que o Espírito Santo em você deve agir como um ar ou um sopro divino, saindo do divino fogo e soprar sobre o fogo dentro da alma, para que a luz apareça. Pois a luz deve ser nutrida pelo fogo. E essa luz é o amor, e a alegria, e a alegria dentro da divindade eterna. Essa luz, que é o Cristo, tendo emanado da eternidade do verbo, jod, re, o re, aquele que não tem essa luz dentro de si, está no fogo sem luz. Mas se a luz está nele, então o Cristo está nele. E toma forma nele, e tal pessoa conhecerá essa luz como existe na natureza. No dia 16 de dezembro de 1516, o abade Johann Stritemius faz sua grande iniciação. George Flatius, vigário-geral de Fursburg após sua morte, testemunhou em sua lápide. O abade Tritemius, glória da terra germânica, que aqui jaz, mereceu esse monumento. Os admiráveis escritos saídos da sua pena mostram como foi admirado pelas suas obras e pela sua virtude. Como também o prova a consideração que sempre lhe testemunhou o imperador Maximiliano. Em vez de mago, é autor de uma obra contra a magia. Uma obra pouco conhecida, o Adversário dos Malefícios, publicado em 1555, muito tempo depois de sua morte. A sua fama não morre, e ele vive na bem-aventurança espiritual do Reino dos Céus. Seus livros e obras e todo esse ensinamento, suas técnicas, eles vão ser passados pelas universidades, pela Conferência Céutica, vão chegar nas mãos de sociedades secretas, núcleos, e vão ser transformados em materiais. Dizem que até o Elifas Levi teve acesso a essas chaves, e elas teriam sido a fonte dos ensinamentos das societas rosacrucianas, junto com Eduardo Litton, e também da Golden Dawn, e de outras ordens rosacrucianas modernas. Até o nosso próximo vídeo com as bênçãos dos Mestres do passado.